O que é isso meu filho? Calma! É o GG! Joga tiraquinha a bolsa Bate na rula, cê tá com força vai Joga tiraquinha a bolsa Bate na rula, cê tá com força vai Joga tiraquinha a bolsa Bate na rula, cê tá com força vai Joga tiraquinha a bolsa Na casinha atrás da escola Que eu rebentei com ela Coitou pra te fugedar Acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha Novinha entrou em pane Lá vai pirou cada um No gredo da pôdeiane Lá vai pirocadão, no grelho das pultiane Lá vai pirocadão, no grelho das pultiane O que é isso, meu filho, calma? É o GG E quem cantando, te tuta mais Joga a terequinha, moça, vai na rula Senta com força, vai Joga a terequinha, moça, vai na rula Senta com força, ah Joga a terequinha, moça, vai na rula Senta com força, ela falou que queria fuder E quem cantando, te tuta mais Joga a terequinha, moça, vai na rula Senta com força, vai Joga a terequinha, moça, vai na rula Senta com força, ah Joga a terequinha, moça, vai na rula Senta com força, vai Joga a terequinha, moça Na casinha, atrás da escola, que eu rebitei com ela Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho das pultiane Lá vai pirocadão, no grelho das pultiane Lá vai pirocadão, no grelho das pultiane O que é isso, meu filho, calma É o GG